E vamos montar três looks com esses vestidos maravilhosos que eu comprei na Riachuelo Eles são perfeitos para os dias quentes de verão Já sei que vocês vão surtar aí do outro lado Olha esse colo, gente Lindo, a estampa maravilhosa, bem assim a cara do verão Tem um babado que traz feminilidade aí para o look O tamanho que eu estou usando é o G, gente, ficou ótimo Olha o tanto que ele valorizou a minha cintura Super fresco, fluido, o tecido dele é viscolinho Na parte de trás ele tem lastex, então traz o que? Conforto, vestibilidade para quem está usando A alcinha regulável também Para continuar no mesmo mood do conforto, eu optei por uma rasteirinha Mas, gente, não é qualquer rasteirinha Ela tem esse detalhe dourado na frente que vai ficar super arrumado, chique Estão vendo aí o tanto que essa sandália ficou perfeita Ela preencheu aqui o pé, eu amo, ela é linda E para alincar aqui com detalhe dourado, eu vou usar esses brincos de argola Aproveitei e coloquei já meu bracelete dourado E olha como traz brilho para esse look Queria uma bolsa preta menor Encontrei essa na Riachuelo Que tem esse detalhe de alcinha de bambu Ela vem com outra alça também, se você quiser usar a transpassada Amei demais essa construção do primeiro look Agora vamos para mais uma opção de vestido O look não está pronto ainda, mas eu queria mostrar que essa sandália também fica perfeitamente aqui com esse vestido Que é aquele preto básico, que não é tão básico assim Ele tem fenda só de um lado, achei super charmoso E ele é um tubinho com decote reto, a alcinha dele é fina Aqui eu só substituí o vestido, gente, os acessórios são os mesmos Mas vai ficar assim? Não! Porque eu vou trazer outra proposta de look para vocês com esse vestido maravilhoso A parte de trás ele tem lastex e vocês vão me perguntar qual o tamanho Tamanho G ficou ótimo Só quero dizer uma coisa para vocês Que o preto dá super para usar no verão Aí vai depender do tecido Esse daqui é viscolinho, super respirável E por falar em verão, eu quero usar essa rasteirinha Que, gente, olha isso aqui, vai combinar muito Olha a sua mala de viagem para a praia sendo montada Sabe aquela ocasião, jantar pé na areia, gente? Está muito digno, lindo, lindo, lindo Estou tentando esconder, mas vocês já viram, mas vou mostrar de pertinho Poderia usar pretinha? Sim, mas, gente, o que é essa bolsa? É uma tote simplesmente toda vazada em palha Olha que chique este look Me digam aí se não está perfeito Acessórios eu mantive aqui o mesmo, tá? O bracelete com argola dourada Mas se você quiser pode substituir por outros Essa bolsa é muito versátil Dá para usar ali na praia Carregando todos os pertences, protetor solar e tudo mais Ou usar assim, gente Vou até colocar aqui no ombrinho para vocês verem Olha isso, que coisa mais linda E tem a alça preta que está super linkando aqui com o vestido Agora, por último Mas não menos importante Ele, o vestido que eu intitulei De vestido de cinderela Gente, ele tem um fit super romântico Algodão respirável Não preciso nem dizer para vocês que é perfeito para o verão Ele tem bolso dos dois lados Decote coração Lindo Eu quis seguir o mesmo mood romântico Coloquei anel em formato coração E o brinco também Estou com a etiqueta pendurada Porque eu não falei o tamanho para vocês ainda É o G Eu amo azul com marrom E aí eu vou trazer duas opções de calçado Que dá para usar aqui Ou a rasteirinha que vai seguir o mesmo mood Do vestido preto Ou essa flat Que fica com uma pegada mais arrumadinha E aí, o que eu faço, gente? Com o mood Acho que eu vou na flat Marrom com azul Fica maravilhoso Gente, olha isso Que perfeição Esse vestido Também tem lastex na parte de trás E regulagem na alça Vamos ver se vocês adivinham Qual vai ser a cor da bolsa Marrom E, gente Quando eu gosto de um formato De um modelo de bolsa Não adianta Se você tiver de todas as cores Eu quero É igual a pretinha Que eu mostrei no início do vídeo Só que marrom Combinando ali Com a cor da sandália Olha isso Ai, que chuchuzinho Amei Essa bolsa também tem outra alça Que você consegue usar Transpassada Se você não quiser Ficar com o braço preso Aí segurando uma bolsa Agora Para finalizar esse look Precisamos de quê? Esse aqui Eu decidi colocar um óculos, tá, gente? Me digam aí Se não traz muito estilo para o look E é isso, gente Look finalizado Melhor Looks finalizado Que eu trouxe três opções De looks para vocês Com esses vestidos maravilhosos Agora me contem nos comentários Qual foi o que vocês mais gostaram E já sabe Se quiserem link De alguma dessas peças É só pedir nos comentários Que eu envio Beijo Fui